Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Deus é o Bem que faz o Paraíso Quarta-feira Sexta semana depois de Pentecostes Eu serei tua recompensa infinitamente grande Livro de Gênesis, 15,1 Sumário A formosura dos Santos, as harmonias celestiais e todas as outras delícias do Céu, são os menores bens desse reino bem-aventurado O bem que faz a alma plenamente feliz e faz propriamente o Céu é o Bem Supremo, é Deus, é vê-Lo face a face e amá-Lo. Há ânimo, pois, meu irmão, visto que tão grande recompensa nos aguarda também. Mas, para o conseguirmos, mister é que abracemos de boa vontade as cruzes e tribulações da vida presente, mormente se no passado houvéssemos tido a desgraça de merecer o inferno. 1. A formosura dos Santos, as harmonias celestiais e todas as outras delícias do Céu são os menores bens desse reino bem-aventurado. 2. O bem que faz a alma plenamente feliz e que constitui propriamente o paraíso é o Bem Supremo, é o Deus, é vê-Deus face a face e amá-Lo. Diz Santo Agostinho que, se Deus se deixasse ver aos réprobos, o inferno com todos os seus tormentos se mudaria para Ele no mesmo instante em um paraíso. 2. E acrescenta que, se fosse dada uma alma, ao sair desta vida, a escolha de ver a Deus ficando nas penas do inferno, ou de ser livre das penas do inferno, mas privada da vista de Deus, preferiria ver o Senhor nos tormentos do inferno. 3. A felicidade de ver e amar a Deus face a face, não pode ser de nós concebida nesta terra. Procuremos, porém, formar dela alguma idéia. Em primeiro lugar, sabemos que o amor divino é tão encantador, que mesmo nesta terra chegou a arrebatar não só as almas, como também os corpos dos santos. São Felipe Neri foi certa vez arrebatado ao ar, juntamente com o banco em que estava sentado. São Pedro de Alcântara foi também elevado sobre a terra, a ponto de desarragar a árvore a qual estava abraçado. 3. Sabemos, além disso, que os santos mártires, pela doçura do amor divino, se regozijavam até no meio dos tormentos. São Vicente falava de tal maneira, enquanto atormentavam, que, na expressão de Santo Agostinho, parecia ser um que sofria e outro que falava. São Lourenço, enquanto estava na grelha em brasa, zombava do tirano nestes termos, vira-me e come. Que suavidade não enche a alma, quando, iluminada na oração por um raio da luz divina, vê a bondade divina e as misericórdias de Deus para com ela e o amor que lhe teve Jesus Cristo. Então a alma se sente toda abrasada e como que cair desfalecida pelo amor. No entanto, neste mundo não vemos Deus tal qual é. Temos uma venda sobre os olhos e Deus está oculto sob o véu da fé e não se deixa ver. Que será, porém, quando se tirar a venda dos nossos olhos, se levantar o véu e virmos a Deus face a face? Veremos então como Deus é belo, quanto é grande, quanto é justo, quanto é perfeito, quanto é amável, quanto é amante. Segundo, tinha razão o apóstolo São Paulo em dizer que todos os sofrimentos da vida presente não são nada quando comparados com futura glória que se manifestará em nós. . Por isso, meu irmão, abracemos de boa vontade as cruzes e tribulações que Deus nos envia para nosso bem, e, mais ainda, se no passado temos tido a desgraça de merecer o inferno. Digamos frequentemente com São Filipe, é tão grande o bem que espero, que toda a pena me agoso. Meu soberano bem, eu sou esse desgraçado que vos voltou às costas e renunciou ao vosso amor. Não merecia mais ver-vos e amar-vos. Mas, vós sois aquele que, tendo compaixão de mim, não teve compaixão de si próprio, condenando-se a morrer de dor sobre um madeiro ignominioso e infame. A vossa morte me dá a esperança de vos ver um dia e gozar de vossa presença, amando-vos então com todas as minhas forças. Agora, que estou ainda em risco de vos perder para sempre, depois de já vos haver perdido pelos meus pecados, que farei no resto da minha vida. Continuarei a ofender-vos? Não, meu Jesus, abomino com todo o horror de que sou capaz as ofensas que vos fiz, pesa-me extremamente de vos haver ultrajado e amo-vos de todo o meu coração. Repelireis uma alma que está arrependida e vos ama. Não, meu amado Redentor, bem sei que dissestes que não sabeis repelir aquele que arrependido volta a vossos pés. Ó meu Jesus, eu abandono tudo e me converto a vós, abraço-vos, aperto-vos ao coração, abraçai-me também e apertai-me ao vosso. Ouso falar-vos assim, porque falo a uma bondade infinita, falo a um Deus, que quis morrer por meu amor. Meu querido Salvador, dai-me a perseverança em vosso amor. Minha querida Mãe Maria, pelo grande amor que tendes a Jesus Cristo, obtende-me a perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Makanhas apreciadas. Makanhas apreciadas. Makanhas apreciadas. Makanhas apreciadas. Amén. Legenda Adriana Zanotto